Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos brincar? E para a nossa brincadeira de hoje, nós vamos pegar o jogo dos transportes. E nesse joguinho dos transportes, a Tia Day enviou essas figuras que representam a água, terra, asfalto e o ar. E aqui dentro tem vários meios de transporte. O que nós vamos fazer? A Tia Day escolheu um. E olha só, nós temos que achar por onde esse meio de transporte se locomove. Mas Tia Day, o que é se locomover? Se locomover é por onde esse meio de transporte se movimenta. Então, vamos lá, vamos pensar. Isso é um barco. Será que ele se movimenta no asfalto ou na terra? Não! Será que ele se movimenta no ar? Também não! Ah, mas será que ele se movimenta na água? Sim, ele se movimenta na água. Então, nós vamos colocar a figura onde ele se movimenta. Tudo bem? Espero que vocês gostem da brincadeira. Continuem aí de casa. Um grande beijo!